Começaram os trabalhos de pavimentação asfáltica na rodovia da Imigração em Pedras Grandes, no sul de Santa Catarina. Os trabalhos no segundo trecho a ser pavimentado ocorrem de Azambuja a Rancho dos Bulgres. O primeiro trecho da rodovia, que liga o centro de Pedras Grandes a Azambuja, está praticamente concluído, faltando pavimentar apenas um trecho de 400 metros. O segundo trecho da rodovia terá uma ciclovia paralela à pista. A estrada interliga os municípios de Pedras Grandes e Uruçanga, no sul de Santa Catarina, sendo uma importante rota turística, repleta de atrativos naturais, propriedades rurais e o parque ecológico Rancho dos Bulgres.